Muito bem, vamos aplaudir Jesus Cristo, pode ser mais forte Boa noite Que dia vai ser a missa de sétimo dia de vocês? Porque a missa de corpo presente já começou É, vocês estão todos mortos, esqueceram de enterrar vocês Não sei se a igreja subiu Ok Algumas pessoas já ressuscitaram, faltam outras ainda Não sei Eu não consigo ainda entender o porquê que vocês não querem cantar É pra soltar a voz, é o frio Sim ou não? Levanta sua mão Bem alto As duas Isso Coloque a mão no seu coração agora Curve a tua cabeça Feche os teus olhos um minutinho E diga comigo assim Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Nesta noite Eu te entrego a minha vida Tudo que eu tenho E tudo que eu sou Levanta a mão Amém? Amém 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 Não sei Se a igreja subiu Filho de Deus 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 O que é que eu sou sem Jesus? O que? Força! Sem Jesus o que é que eu sou? Pode ser mais alto, vamos lá O que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Assim ó Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Que eu posso ver O cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar Vocês agora O que é que eu sou? O que? O que? Sem Jesus o que é que eu sou? Pra acabar Vamos lá O que é que eu sou? Sem Jesus o que é que eu sou? Agora vamos aplaudir Jesus Cristo Bem bonito Bem alegre Isso Boa noite Boa noite Boa noite Vamos aplaudir nosso bispo Dom Pedro que está aqui Que vai presidir a missa pra nós O Padre Ézio também O Padre Marco Suliba Palma pros dois padres Isso E viva Santana Viva Santana Ah Pra Santana vocês deram um viva bem forte Vocês são puxa saco da Santana É que Santana era avó de Jesus Então as ovelhas se identificam com a avó de Jesus Viva Santana Viva A nossa padroeira Viva Agora vamos começar bonito assim Fazendo o sinal da nossa fé Com a presidência do nosso bispo E a missa hoje vai acabar meia noite Fiquem tranquilos, tá bom?